E aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Elias Moraes. O canal Elias Areia, você pesca o seu porto de galinhas, meus amigos, mas desculpe aí. Eu estou em Natal RN, o canal é voltado para o porto de galinhas, mas como eu estou uns dias aqui em Natal RN, e você aproveita aí se quiser ficar até o final do vídeo. Já deixa o joinha, se quiser se inscrever no canal, já se inscreve. Você vai ficar por dentro de tudo que acontece em porto de galinhas, é você que chegou agora. Quem já é do canal, fica comigo até o finalzinho, vou fazer um vídeo pequeno, mostrar um pouquinho aqui o Forte dos Resmagos, a Fortaleza dos Resmagos em Natal, onde tem o Marco Zero do Brasil, deixado por Vasco da Gama, né, os descobridores do Brasil. Fica comigo, vamos até o final do vídeo. Fortaleza dos Resmagos, meus amigos, uma das construções mais antigas do Brasil, e vou mostrar para vocês que legal que é esse aqui. A que você está vendo aqui atrás, esse aqui é a Ponte Newton-Navarros. Ponte Newton-Navarros, 70 metros da ponte até a água, né. Mas da água até a ponta da torre, 105 metros. Bem alta, gente, essa ponte. Vamos aqui mostrar aqui o rio. Esse aqui é o rio Protegir, gente, que liga em meio do mar, né, aqui é a Boca da Barra, onde entra os navios. Vou mostrar para vocês um pouquinho disso aqui. Meu irmão já mostrou aqui algumas vezes, em alguns vídeos, beleza? O canal dele é voltado aqui só para NatalRN. O meu é para Porto de Galinhas, meus amigos, mas como eu estou aqui em Natal, vou aproveitar, mostrar um pouquinho das belezas do Nordeste, né. Vou tentar sempre que eu tiver, estou com um projeto aí de estar um tempo em Porto de Galinha, um tempo aqui no Rio Grande do Norte. Vou aproveitar, vou mostrar muitas outras praias. Gente, ali, ó, Dunas de Genipabu. Meus amigos, ela é coisa linda. Tem ali a Lagoa de Genipabu, Graçandu, Santa Rita. Ali, gente, tem passeio de camelo. Os passeios de bug, gente, começou aqui, entendeu? Onde você vê passeio de bug no Brasil, tudo começou aqui nas Dunas de Genipabu. Já postei vídeo aqui outras vezes, entendeu? Que eu estive aqui. Aproveitei e mostrei a maravilha, que é isso aqui, ó. Ali, Toro, São Miguel do Gostoso. E aí está, meus amigos, a Ponte Newton-Navarro, que liga a Zona Norte de Natal à Zona Leste de Natal, né. Vamos ali na Fortaleza dos Resmagos. Ficou fechado um grande período, entendeu? E, inclusive, agora reabriu. E está sendo, gente, entrada gratuita. Você pode conhecer a Fortaleza dos Resmagos em Natal. Acho que é um dos monumentos mais antigos do Brasil, gente. A Fortaleza dos Resmagos. Ela foi muito, muito útil, né, na Segunda Guerra Mundial. Segundo os americanos, né, tem relatos que eles conseguiram vencer a guerra através desse forte, que aqui é um ponto muito estratégico, entendeu? E ajudou bastante aqui a geografia de Natal RN. É uma capital bem alta. As margens do Rio Potengi, né, que é que os navios entram aqui. Os navios cargueiros, gente, navios de grande porte. Acabei de passar aquela ponte ali. E vamos lá na Fortaleza dos Resmagos, gente. Dá o joinha no vídeo aí, se inscreve no canal. Dá uma caminhadinha, gente, ali quando você chega. Tem a Prada do Forte. Quando você chega ali na entrada, tem uma feirinha. Eu devia ter começado o vídeo lá, né. É a caminhada. O rapaz me conheceu. Ofereceu uma água e disse, vai, peguei para você. Incrível que pareça. O cara conheceu meu canal, gente. Que legal, viu? Só que eu comecei a falar, ele me conheceu pela voz. O pessoal não conhece muito, eu não apareço muito nos vídeos. Mas pela voz ele me conheceu. Olha, Elias, pega essa água mineral e vai lá que é 600 metros. Ele falou que a caminhada é de 600 metros até o Forte. Beleza, gente? Mas é bonito. Olha isso aqui como que é bacana. Que legal que é isso aqui. Fortaleza dos Resmagos. O navio lá. Esperando, acho que outro sair para atracar, né. Eu acho que atraca até no máximo três navios grandes, né. Desse grande porto. Vamos lá, Fortaleza dos Resmagos. Que legal. Ó. Água azulzinha. Aqui é muito bom para pesca, viu? Muito bom para pesca. Isso aqui tem uns amigos meus que vêm pescar aqui à noite. Ele falou que é muito bom para pesca aqui, ó. Ali é a entrada ali, ó. As duas torres ali, né. Para indicar onde que o navio entra. Chama-se Boca da Barra, né. Eles estão sempre dragando. Para dar para o navio passar ali. Fortaleza dos Resmagos. Ali é o fundo do Natal RN. Capital espacial do Brasil, meus amigos. Capital espacial por quê? Porque aqui lança foguete. Temos aqui a famosa Barreira do Inferno, né. Uma base da NASA que lança foguetes. Lá em Piranji. Lá no fundo, não sei se dá para você ver, tem o forte. Ou, na verdade, o farol de Mãe Luísa. O farol de Mãe Luísa também. Logo depois daquele último prédio. Não vai dar para ver não. Só se... O celular é muito paia. O celular bom, dá um zoom legal. Olha aí, ó. Você está vendo ali o forte? O farol, ó. Depois do último prédio. A primeira torre ali é o farol de Mãe Luísa. Que top, viu. O celular é paia, mas dá para mostrar alguma coisa, né. Muito besteira, velhíssima. Vamos na Fortaleza dos Resmagos. Bem legal. Gente, ela é um formato de estrela. Muito legal o formato de estrela aqui, ó. A maré sobe, gente. Fica totalmente ilhada. A maré está abaixo, está vendo? Ela sobe. E daí a Fortaleza fica no meio do mar. Esse caminhozinho aqui está bem restaurado. Ele estava bem ruim. A estrada também, o caminho ficou bem... Conseguiram restaurar bastante, né. E ali é o fundo natal. Natal RN. Praia do Meio. Praia dos Artistas. Aí tem... Praia de... Esqueci até o nome. Miami. Praia de Miami. Praia de Areia Preta. Aí vai via costeira até Ponta Negra. Ali do centro municipal de artesanato da Praia do Meio. Que é o ponto turístico, um dos mais conhecidos, né. O mercado de artesanato. São dez quilômetros até o Morro do Careca, gente. Até a Praia do Meio. Até a Praia de Ponta Negra. Beleza? Só mais ali na beira do Praia. Vai custar a fortaleza dos resmagos. Ó. Que legal. Aqui tudo este água, gente. Aqui é este tudo aqui de água. Tá vendo? Ali por trás dessas... Dessas árvores aqui. Dessa vegetação. Tem uma feirinha lá. Tem um monte de barraquinha. Eu devia ter começado o vídeo lá, né. Só que não comecei. Tem um estacionamento para moto. Aqui, gente. Aqui eu estou como se fosse assim na parte de trás da estrela, né. Entendeu? Tá de trás da estrela. Bem grande, viu. Vamos ver se eu consigo entrar. E se pode gravar lá dentro. Acho que pode. Com certeza, né. Aqui está, gente. Fortaleza dos Resmagos. 6 de janeiro. 1598. Olha aí, gente. Tombado pelo patrimônio histórico nacional. Fortaleza dos Resmagos. Muito legal. Aqui estamos, gente. Dentro. Fortaleza dos Resmagos. Outros pontos aqui dentro da tal, né. Histórico. Aqui é a imagem aérea dela, ó, gente. Entendeu? Acabei de entrar. Estou mais ou menos aqui, ó. Essa parte aqui. Fortaleza dos Resmagos. Mostrar um pouquinho aqui dentro. Olha. Você vê a Natal, gente. Você precisa conhecer a Fortaleza dos Resmagos. Olha aí. No meio dela tem essa capelinha aqui. Bem original. Aí está os Três Resmagos, né, gente? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Gaspar, Belchior e Baltazar. Os Três Resmagos. Que tem muita história, né, meus amigos? É muita história. Aqui não pode subir. Tem uma escadinha que não pode. Mas aí está aqui, gente. É um presídio, né? Você vê também como presídio. As barras de ferro. Hoje é banheiro, né? Embaixo, gente, as portas. A altura dessas portas, como que era? Tem que dar um metro setenta e cinco. Eu tenho um e oitenta e um. Não dá pra passar, né? Tem que ir abaixar. Entendeu? Aí era o depósito da Fortaleza, ó. Pode subir aqui, moça? Pode. Aí, gente. Bem legal. Fortaleza dos Resmagos, né? Então vamos subir aqui, ó. É muito legal, gente. É uma viagem na história, né? Muito legal. Que legal, gente. Que bom que você quer reabrir, ó. O canhão. Muito legal, meus amigos. Que maravilha isso aqui, ó. Deixa seu joinha no vídeo, gente. Embora você pesquisou o porto de galinhas, entendeu? Mas quem está no canal mais sempre sabe que eu sou porto igual. Sou aqui de Natal. E a primeira vez consegui entrar aqui pra gravar. Outra vez que eu vim. Mano, passar a ter muita exigência por conta da pandemia, né? Que a senhora tem que ter cartão de vacina que eu não trouxe. Tem que ter máscara que eu também não trouxe. E daí não consegui entrar. Mas agora, graças a Deus. E o melhor, gente. Gratuito, meus amigos. Gratuito. Você vai conhecer uma história do Brasil. Muito legal essa fortaleza, gente. Muito bem conservada. Tava um pouco... Teve uma época que ela teve um pouco abandonada aí, né? Os órgãos públicos, né? Realmente devia cuidar. Tava um pouco desprezado. E foi legal porque o fluxo de turista voltou, gente. Voltou bastante turista. Voltou a sempre visitar, né? Muito bom. Vem Natal. Que legal que é isso aqui, mas... Então, quando vier em Natal Vem conhecer a fortaleza do Rismago. Muito top, gente. Construção toda original. Feito com pedra, né? E óleo de baleia. Uma cola que eles usavam pra fixar uma pedra na outra, né? Óleo de baleia. A caça de baleia era muito comum aqui no Nordeste. Porque era o cimento que ele tinha. As agamassas que ele tinha na época. Era isso, né, gente? Ó. Pontos de estratégia, né? Na época da guerra. Ó. Muito legal, gente. Vale a pena você conhecer, viu? Indicar a vocês também, gente. O canal Frank Reboso, que é meu irmão. Como ele mora aqui em Natal. Ele tá sempre postando vídeos aqui. Sempre postando. É a primeira vez que eu posto aqui, mas... Quando eu venho em Natal aqui, vez em quando, eu aproveito de fazer uns vídeos também aqui, né? Aí tá os canhões, gente. Original. Mais de 300 anos. É um canhão desse, ó. Isso aí, gente. O navio vinha. Eles botavam o canhão aqui, bem legal, gente. Gostei bastante. Eu vim aqui conhecer a fortaleza dos ex-magos. Ó. Que legal. Vou descer ali, vou lá. Não, tem outra saída por ali. Dois latas, tem duas subidas. Eu vou... Ver se eu consigo mostrar mais alguns... Alguma coisa dentro, né? Da fortaleza. Bem grande, gente. Muito legal. Bem estratégico. Muito estratégico, ó. Ficou legal agora com... Mostrando, não. Mistura do... As coisas antigas, né? As coisas contemporâneas aí. Tem um... Fortaleza e res-magos. Né? Construção antiga. E ali, a construção moderna. Aqui é a ponte Newton-Navarro. Vamos lá. É bem legal, gente. Tem umas salinhas aqui, ó. Várias construções. É muito legal. E aqui ficava o olheiro, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que araguarita. Ficava um camarada aqui. Armado também aqui, ó. Nossa, gente. Que legal. Pela flechinha, ó. E aí, ele tem acesso. Que massa, gente, ó. Que ele tem acesso. Era o olheiro, né? O guardião. Três vistas que ele tinha. Essa, essa outra aqui, ó. Que massa. Bem legal. Só a flechinha, né? Aqui tem a outra. Aqui você tá tendo a visão que eles tinham, tá vendo? Família ali na praia. Bem legal, ó. O navio inimigo que ia se aproximando. Então, cada ponta da estrela tem uma... Uma guarita. Não, era só desse lado. A guarita era só desse lado aqui. Que era voltado para o mar. As outras pontas não tem, ó. Então, tem essa única guarita aqui, ó. Muito legal. Fortaleza dos esmagos, gente. Deixa eu só descer aqui agora para ver se tem mais alguma coisa. Ele também tem um ponto de estratégia que eles ficavam. Agora eu vou descer aqui dentro da... Né? Parte de baixo aqui. No pátio da fortaleza. Ver se eu consigo mostrar para vocês mais alguma coisa. Beleza? Descer aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove degrau, gente. Dezenove degrau. Você consegue subir. Aqui, ó. Se posso entrar aqui, não tem jeito de tirar aí. Pode entrar sim. Calabouço. Aqui era o calabouço, gente. Olha só. Calabouço. Aqui deve ser Cabral, né? Calabouço, ó, gente. Estou com medo de entrar aqui. Bem sinistro, viu? Bem sinistro aqui, viu? Porto abaixinho, ó. Olha só uma cela aqui, ó. Rapaz. Devia ser uma prisão. É, aqui era onde guardava o cara, né? Os inimigos de guerra ficavam presos aqui, ó. Calabouço. Sinistro, viu? Agora é muito bem feita, né? Construção. Um pouco escuro aqui. Calabouço. Bem legal, viu, gente? Calabouço é sinistro, viu? Sinistro calabouço, hein? Aqui. Que é história, né? Ó. As salas aqui. Um monumento aqui, com certeza, né? Século XVI. Com os artefatos, né? Cachimbo, ó. Os cachimbo que eles usavam. Vamos lá, gente? Algumas escavação. A história tá aí, migrando. Olha aí, ó. As pesquisas arqueológicas. Aqui deve ser as figuras, né? Na época. Aqui algumas peças encontradas, entendeu? Original, né? As coisas aqui, bem guardadas. Até frutas, gente. Até frutas da época tinha. Vazam. E aqui, meus amigos, é o marco zero. Há muitas polêmicas em relação a isso aqui, meus amigos. Com esse marco aqui, existe uma dúvida se o Brasil foi descoberto. Na Bahia, ou Rio Grande do Norte. Existe um relato da Marquesa de Santos. Lá, no marco zero, que está em Santos. Existe um lá em Santos, São Paulo. Um, na Bahia, por seguro. E esse aqui. Esse que foi deixado em touros. Só que existe um documento lá em Santos, dizendo o seguinte. Acho que era a esposa de Vastagama. Tem um relato lá escrito, datado. Ela falando, chegamos a essa terra e pisamos aqui pela primeira vez a 1.500 náuseas. Ou seja, qualquer navegador vai entender que 1.500 náuseas vai dar. De onde ela deixou o documento, vai dar aqui no Rio Grande do Norte. Exatamente. Tem touros, onde estava esse marco zero. E para a Bahia só dá 700. Entendeu? Então, ela fala que pisamos essa terra a primeira vez a 1.500 náuseas, ao náuseas, sei lá o nome assim, ao Norte. Ou seja, 1.500 náuseas lá de onde ela deixou o documento, vai dar de Santos até aqui no Rio Grande do Norte. E não na Bahia. Então, existe muitas... Você tem que estudar, pesquisar um pouquinho, mas há muitas contradições em dizer que a Bahia foi descoberta no Rio Grande do Norte. O pessoal de touros, os moradores lá, a história diz que foi o primeiro lugar onde Cabral pisou foi em touros. Segundo os estudiosos também, o Monte Pascoal, que foi visto por Cabral, na verdade foi o Monte Cabugi. Ele é bem mais alto do que o Monte Pascoal na Bahia. E sendo que também é geografia, qualquer embarcação que passe aqui no oceano vai ver o Monte Cabugi. E eu, na época em que eu estava na Bahia, eu fui na piscina Recife de fora e lá eu não conseguia ver. Não conseguia ver esse Monte Pascoal. Na verdade, eu nunca nem vi esse Monte Pascoal. Já o daqui não, o Cabugi, qualquer lugar que você estiver aqui no Rio Grande do Norte, você consegue ver ele. E diz que qualquer embarcação, navio, embarcação pequeno que passa pelo oceano, consegue ver o Monte Cabugi. Bem diferente do Monte Pascoal. Mori na Bahia em Português lá, 14 anos e nunca vi esse Monte. Então, fica essas contradições aí, né? Então, aí está, meus amigos. Ei, informação, ó. Aí está, gente. Fortaleza dos Rismagos. E contando também a questão do símbolo lá. Tem da coroa portuguesa e tem um símbolo. São dois símbolos que tem ali, três. E um que está a Bahia só tem um símbolo. Existe também esse negócio. Está a coroa de Portugal. Aí tem o símbolo lá, não sei de que, dos navegadores. São três símbolos que tem nesse marco. Entendeu? O que está lá na Bahia também, eu tive acesso a ele, eu vi. Só tem um símbolo. E bem mais conservador. Esse está bem mais, entendeu? Já foi quebrado. Teve que ser restaurado. Então, gente. Voltando para cá. A ideia do vídeo não é essa, mas aproveitei para contar um pouquinho da história para vocês. Quero agradecer, gente. Vocês ficam até aqui. Deus abençoe vocês. Não podia perder essa oportunidade, né? Na verdade, eu nunca tinha entrado aqui. Sou de Natal, mas nunca tinha entrado aqui no Forte. E tive essa oportunidade de entrar aqui e falar um pouco mais. Um pouquinho para vocês. Deus abençoe, gente. Compartilhe esse vídeo aí. Compartilhe aí com alguns amigos, em grupos aí. Sei lá. Compartilhe, me ajude aí no canal para você. Valeu, gente. Forte abraço. Deus abençoe vocês. Feliz ano novo para todos vocês, viu, gente? Eu já fui.